E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a um episódio de Motortown. Manos, faz tempo que eu não trago esse jogo aqui, né? Tô trazendo ele de novo aqui no canal porque teve uma atualização muito, muito boa. Galera, essa atualização traz muito benefício. E esse jogo aqui tá sempre em evolução, galera. Tá sempre, sempre. Esse jogo tá sempre evoluindo. Tá sempre criando mais coisas, né? Ficando cada vez melhor. Pois é, esse jogo tá cada vez melhorando mais, né? Tem jogos que vem atualização e não continuam o processo de melhoramento. Esse aqui, né? Esse aqui tá melhorando a jogabilidade, né? Tá melhorando a quantidade de coisas que tem no jogo pra fazer. Então assim, esse jogo tá num crescimento muito grande, muito grande o crescimento desse jogo. E nessa nova atualização nos veio esse ônibus aqui, tá? Novo ônibus aqui conosco. Não posso comprar ele porque requer nível 20. E por algum motivo, quando veio a atualização, meu nível caiu pra 12, né? Pois é. Eu já tenho comprado esse ônibus aqui. Ele requer nível 30, né? Só que eu tava com nível lá no 60 e alguma coisa e meu nível caiu. Não sei por que motivo. Mas ok. Eu já tenho dois ônibus comprados. E essa nova atualização traz benefício pra dois ônibus. Eu tenho essa daqui, né? Que eu uso ela como ônibus. Carrego bastante passageiros, né? E tenho esse daqui que carrega pouco... Que carrega muito mais passageiros que aquele lá, né? Esse, desculpa, errei. Esse aqui carrega poucos passageiros. Esse aqui carrega muitos passageiros, tá? Vou mostrar essa atualização, o que que ela faz. Tá? Não vou pegar. O volante sempre pira aqui, né? Deixa eu dar uma abaixadinha. Agora, galera, nós vamos dar uma banda pra chegar aqui, ó. Esse é o local, tá? Eu vou marcar a A exatamente aqui. Que é o lugarzinho que a gente vai vir. E nós já vamos vir, ir com, né? A nossa Kombi Fusão. Você sabe que os veículos são todos modificados, tá? Nenhum deles é original. Porque eu prefiro ter veículo modificado. Agora, o que que se trata essa atualização, né, galera? Pois é. Agora nós podemos ter a nossa empresa... Gasolina ou diesel? Agora nós podemos ter a nossa empresa própria. É. Fica mais fácil de ganhar uma grana agora, tá? Antes, a gente tinha que trabalhar sempre pra empresas secundárias. Agora nós podemos botar, né, uma empresa de passageiros. Pra gente poder ganhar uma grana. Com o NPC trabalhando pra nós. Pois é, isso é muito bom. Muito bom mesmo. Agora a gente não precisa mais se preocupar em ficar fazendo trabalhos, correndo pra tudo quanto é lado. A gente deixa aqui e ele faz pra nós, né? Lógico, precisa ter uma grana pra comprar ônibus, tá? Se eu não me engano, a empresa permite até cinco. Não tenho certeza. Preciso olhar. E assim, não é uma maneira muito fácil, né, de entender como funciona. Mas eu vou explicar passo a passo pra vocês ali. Deixa eu mudar a câmera, eu quero ir lá de dentro aqui. E eu vou explicar passo a passo pra vocês. Agora, vamos lá. Muito bem, galera. Cheguei. Vamos botar aqui em cima da calçada pra ninguém bater. Aí. Beleza. Então, eu vou mostrar exatamente no mapa aonde eu tô. Tá? Deixa eu só descer aqui pro meu volante não pirar. Ó. Essa aqui é exatamente a localização onde eu tô. Isso aqui não tava aparecendo antes, tá? Porque eu não tinha passado por esse local aqui. Alguns lugares no mapa só tá liberando depois que tu passa por eles. Tipo o Aerotruck, sabe? Quando libera a compra dos caminhões em alguns lugares determinados, né? Tá? Então, o que acontece? Vocês vêm pra primeira cidade, né? Do lado da primeira cidade. E vêm exatamente nesse ponto aqui, ó. Do lado dessa concessionária gigante. E vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão falar com essa pessoinha aqui, ó. Pronto. Digite o nome da companhia. Então, a minha companhia vai se chamar Urso Transportes. Pronto. Está registrado, criado a companhia. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos vir aqui de volta. Não precisa vir de volta aqui. Agora fui eu que quis. Só pra tirar daqui pra não ter problema. Eu quase gerei um problema, né? Vou levar a gente até os ônibus aqui, né? A estação de ônibus que tem aqui nessa primeira cidade. Não precisa ser... Não precisa vir até aqui, tá? Eu tô levando porque eu quero. Porque eu acho melhor de startar a empresa daqui. Mas pode ser startar de qualquer lugar do mapa. Daqui, do meio do nada, qualquer lugar. Tá? Vou mostrar pra vocês. É bem simples e bem fácil de como fazer isso. Opa! Quase deu ruim. Ah, já vou deixar esse aqui parado aqui mesmo. Ah, vamos botar ele aqui. Vai ser daqui que tu vai começar. Provavelmente. Beleza. Desliga aí. Puxa o frio. Fechou. Pronto. Agora é o seguinte. Ah, deixa a polícia me pegar aqui. Ok, né? Vai ficar tomando a paciência. Pronto. Agora é o seguinte. Vocês apertem a tecla O do teclado. E vai abrir a companhia de vocês. Tá aí, ó. Urso Transportes. Tá? Veículos adicionados. Zero de cinco. Lucro zero. Tá? Aqui são as rotas. Então, a primeira coisa que a gente faz é adicionar veículos. Posso adicionar qualquer veículo? Posso. Vou botar BMW. Mas ele não vai aceitar. Pronto. Ó. Não tem licença de ônibus. Então, ele não aceita. Então, a gente vem aqui e retira. Tá? Ele só vai aceitar veículos que têm licença para ônibus. Ou seja, o próprio ônibus, né? Já tem a licença. Aí, adicionar ele. Tá adicionado. O que mais que nós temos licença de ônibus aqui? A nossa Kombi. Cadê a nossa Kombi? Eu acho que é o Taui, se eu não me engano. Não. Pera aí. A nossa Kombi. O nome dela. A churram e picape. Areia, baú, cimento, tanque, van. Van? Não, não é a van. Agora, não lembro o nome da nossa Kombi. É, deixa eu ver. Areia, baú, van? Não. Curta turbo. Company. Company. Bicicleta. Tá, pera aí. Não, ela tá nos pequenos. Picape pequena. Curta, preliminar, Lamborghini, Lexus, Mercedes, Trango, Tela, Taui. Acho que é o Taui. É a Taui. Pronto. O ônibus. Tá lá. E aqui nós temos a Taui. É isso aí. Beleza. São estes dois que nós temos para a nossa companhia. Selecionado, né? Depois de apertar no Adicione, vocês vão pegar e vir aqui. Mas antes disso, galera, muito cuidado com isso aqui. Isso aqui é sempre para reparar o ônibus que vocês colocaram na frota de vocês. Por que que precisa disso? Muito importante. Os NPCs também estragam os veículos que estão usando. Então, à medida que eles vão usando, essas barrinhas vão descendo. Então, às vezes, vocês precisam vir aqui e reparar. Até aonde eu sei, sempre vai ser o mesmo valor. R$100. Então, vocês precisam obter lucro para poder fazer pagamento. Bom, tá feito. Tá adicionado. Rota de ônibus. Serviços de estrada. Companhia. Tá tudo feitinho aqui. Vocês vão em rotas. E vão olhar quantos ônibus tem para essa rota. Não tem nenhum ônibus para nenhuma rota. Quantidade de passageiros por rota. Tá aqui, ó. Tá? Quantidade de paradas está aqui. Beleza? Então, vamos nos veículos. A Taui. Cabe oito pessoas dentro. Então, uma rota que tenha poucas pessoas. Por exemplo, esse aqui. Essa é uma rota que tem poucas pessoas dentro. Que vai de lá até lá. E é uma rota rápida. Tá? Então, serve para ela. Né? Outra é essa daqui. Que vai lá até lá. Cinco pessoas. Então, assim. Tomem cuidado para não terem prejuízo. Tá? De acordo com as rotas que você colocar. A Taui eu vou botar aqui para cá, então. Tá? E vou nomear essa rota do meu jeito. Sempre nomeia a rota do jeito de vocês, tá? Vou botar assim, ó. Rota um. Oito. Pessoas. E dá o OK. Pronto. Já temos uma rota para colocar para lá. O nosso outro veículo. Ele cabe 49 pessoas. Então, precisa de uma rota com bastante pessoas. Essa daqui. Olha como tem gente para todos os lados. Dá a volta em tudo. Tá? Agora, se vai ser bom, eu não sei. Porque, como vocês podem ver, tem rotas que tem 25 pessoas esperando. 23, 22, né? 21, 20. Tem lugares que vai ter uma ou duas pessoas esperando. Então, assim. Né? Não é sempre que vai funcionar e vai ter lucro. Tá? Rota. 2. 60. Opa. 60. Pessoas. E dá o OK. Pronto. Temos duas rotas nomeadas. Vamos em veículos novamente. Apertem aqui. Né? Rota de ônibus. Qual a rota que nós vamos botar? Né? Qual o ônibus que eu fui que eu já nem lembro. O meu ônibus, esse aqui, é para 49 pessoas. Então, vamos aqui. Adicionar a rota. É a rota para 60 pessoas. Tá feito. A rota já foi colocada. E já foi fechada. Já estamos negativo. Temos uma pessoa só. Né? E tem que sempre ficar cuidando disso aqui para ver se começa a crescer. Ó. Já deu negativo de novo. Porque, lógico, o ônibus está estragando com o tempo. Tá? Agora, a Tauway. São oito só. Nós vamos aqui. Adicionar a rota. Rota 1, oito pessoas. Tá feito. E ela começa a se mover sozinha. Tá? É assim que funciona o trabalho dos ônibus. Beleza, galera? Agora, é o seguinte. Eu também vou ter que trabalhar de ônibus para poder melhorar o meu nível e pegar mais ônibus para mim. Tem que comprar mais ônibus. E eu tenho que ficar de olho para saber o meu lucro. Ó. Aqui nós já temos sete pessoas dentro do ônibus com menos dez. Né? Ou seja, nós estamos negativo por enquanto. Vamos dar um tempo e ver se melhora. E eu vou, né, fazer uns trabalhos. Deixa eu ver se eu consigo trabalhar com esse aqui. Consigo. Vamos pegar uma rota. Deixa eu ver. Aqui tem trinta e oito passageiros. Essa rota aqui vai de um ponto a oito. Qual é essa rota aqui? Quinze passageiros. Vamos nessa rota aqui. Selecionar. Ah, legal. Ele não podia me dar a rota ali, né? Ok. E não podia me dar um ônibus mais bonito também, né? Um, sei lá, uma outra cor. Tinha que ser logo essa cor feia aqui. Vamos parar aqui. E abrir a porta. Deixa eu ver se eu lembro. Abrir a porta é o X. Pronto. Opa. Já embarcou todo mundo? É, já deve ter embarcado todo mundo. Vamos embora. A porta quando arranca fecha sozinha. Isso é muito bom. E a galera agora é esperar para dar lucro, né? E eu subi de nível para poder comprar mais ônibus para a minha frota. Eu poderia comprar ônibus igual esse aqui. Né? Só que aí eu não pegaria tanta gente assim na rota. E eu acho que não é negócio, né? Eu preciso ter vários para poder fazer valer a pena. Preciso de mais Kombi também, né? Que a Kombi leva poucos passageiros. Mas ela é bem eficiente em questão de consumo. Então é melhor ter ela na frota aí dos nossos ônibus. Porque ela melhora bastante a nossa... Olha aí, ó. Tá aqui a nossa Kombi aqui na frente. E ela tá indo lá. Ela tá indo para o local onde deve para começar a fazer o trabalho dos passageiros. Galera, eu acho que vai ser muito bom mesmo, né? A gente ter vários ônibus aqui. Eu ainda não testei isso. Eu não botei muitos ônibus a trabalhar aqui. Mas vou botar bastante. Tá? Então, primeira coisa, vamos lá. E... Espera aí. Isso aqui tem cesta? Tem cesta. Vou deixar na cesta morta aqui para esfriar o motor. E vamos lá trabalhar também, né? Porque aí a gente precisa subir de nível. Manos, voltei aqui aonde se compra os ônibus e os caminhões. Porque acabei pensando numa coisa. Vou mostrar para vocês. Olha só. Eu já tô com os dois negativos aqui. Eu tô com 70, né? Negativo. Isso é bem ruim. Sendo que essa rota aqui é para pegar um monte de passageiros. Nosso ônibus tá com 12, né? Mas ele ainda não desceu ninguém. Aqui nós temos três passageiros, né? Não sei se aqui vai obter lucro nessas duas rotas aqui. Por quê? Porque são rotas muito distantes. E temos rotas aqui, ó. Por exemplo, essa daqui muito mais perto. Que tem muito mais passageiros. Aqui tem três, cinco, seis, dois, né? Quatro, dois, dois, quatro. Então, assim, são rotas que tem muito mais gente para ser pego, né? E muito mais rápido. Então, eu acho que pode vir um lucro melhor aqui. Então, o que eu vou fazer? Por enquanto, que esses dois estão trabalhando aqui. Eu vou manter. Eu vou manter esses dois aqui. Ele passou reto ali porque não tinha ninguém. Aqui ele tá vindo entregar. Vamos ver se vai sair do negativo um desses dois. Mas o que eu vou fazer? Eu vou comprar esse carinha aqui, ó. Tá? Eu acho ele muito pequenininho, na real, né? Deixa eu ver uma coisa. Esse aqui eu ainda nem posso. Mas esse aqui eu já posso. Esse eu posso comprar. Custa sem conto. 100 para 60 não é nada, né? Ah, eu posso comprar esse aqui também, ó. É, eu posso comprar esse ônibus aqui. De quantos passageiros esse aqui é alugar, comprar, informações do veículo. Não fala, beleza. Esse aqui precisa estar no nível 20. Mas esse aqui tá bom. Eu acho que eu vou comprar esse ônibus aqui, né? E botar nas rotas pequenas para fazer o atendimento. Em vez de comprar... Se bem que esse aqui deve estar ótimo, né? Vai, esse aqui tem um monte de lugar. Esse aqui também tem. Mais espaçoso, mais bonito. Troço e tal. Se bem que a manutenção é a mesma, né? A manutenção não muda em nada. E acho que o preço... O preço da passagem também não muda em nada. Os dois ainda estão bem negativos. Esse aqui ainda não entregou ninguém. Esse aqui tá com 13 já. Aqui tem 12 pessoas para ele pegar, hein? Será que vai descer alguém aqui e ele vai pegar as 12? Nossa, aqui tem 12 também. 5. Aqui começa a vir bastante passageiro, ó. Aqui nós temos bastante, hein? Olha lá, parou, ó. Ó. Tá pegando bastante lá. Pegou todos os passageiros. Aqui eu acho que ele vai pegar mais 12 passageiros. É, aqui quando chegou ele pegou bastante. Mas aqui... Aqui ele ainda não entregou ninguém. Ali tem mais 4 para ser pego. E lá do outro lado agora? Galera, isso aqui é um ADM, tá ligado? O cara tem que ficar ligado. Mas quase obtivemos um lucro já ali. Opa! Aqui nós descemos. Pegamos mais pessoas. Opa! Olha lá, ó. Deu um salto, hein? Deu um salto bacana. E o valor continuou mesmo? Continuou mesmo. É, deu um saltinho lá, hein? Vamos ver esse aqui. Eu tô curioso pra ver esse aqui. Bom, vou deixar ele chegar lá. E vamos... Deixa eu ver. Esse aqui custa 120. Esse aqui custa 100. Esse aqui tem até a plaquinha de pare, né? É. Vamos comprar esse aqui com a plaquinha de pare. Deixa eu ver a quantidade... De passageiros que não temos nas rotas aqui. Esse aqui... Nós temos 40 passageiros. Uma rota pequena. E nós vamos pegar 5, 2, 4, 3... Opa! Rota pequena? Nada. Isso aqui não é uma rota pequena. Essa aqui? Ah, é essa aqui. É, aqui nós não pegamos muitos passageiros, ó. Aqui nós pegamos poucos passageiros. Mais rápido, mas pega menos. Então eu acho... Que daria pra pegar um pequeno. Tipo esse aqui. Esse aqui já deve estar bom. Nós vamos pegar esse cara aqui. Compra. Beleza. Compramos. Cara, não sei se eu vou melhorar ele. Talvez deixar ele um pouquinho mais rápido, quem sabe. Vamos levar ele pra oficina. Vamos levar ele pra oficina. Dirigir. Sem pegar a rota. E vamos dar uma melhorada nele. Pra que a gente possa... Ver se a gente consegue algo a mais, né? Esse aqui tem como melhorar a economia dele. Se a gente conseguir melhorar a economia... Nós vamos dar bem. Aí. Até vou desligar ele. Opa. Desci sem querer. Dirigir. Não. E ponto. Vamos dar uma olhada. A pulsão tá forte. Então. Desliga. Desce. Eu não nomeei ele. Não deveria ter nomeado. Vou nomear esse cara aqui. Volta pra ali. Vamos nomear esse cara. Senão eu não vou saber depois como fazer. Escolar. Pronto. Eu vou até descer dele aqui. Vamos puxar ele pra empresa. Adicionar. Escolar. Adicionado. Meu querido. Vamos ver a rota pra ti. Vai ser essa daqui. Três, sete, cinco. Tem bastante passageiros aqui pra todo quanto é lado. Então. Nós vamos botar essa daqui como... Escolar. Ok. Veículos. Adicionar a rota. Escolar. Adicionado. E lá vai ele. Nossa senhora. Calma aí, tio. O cara saiu desesperado aí. Que isso? Ele tá no mesmo... É. Tá no mesmo. Ó. Ambos tivemos lucro aqui, hein. Tamo bem já. Nossa. Ele tá meio perdido com aquela potência toda, né. Tá bom. Ok. Vamos dar uma olhada em outras rotas que nós temos. Galera. Adicionei o último que faltava. Agora nós temos cinco de cinco. Né. O único que ainda tá com negativo é o Taui. Que tá vindo lá com oito passageiros agora. Tá bom. Oito passageiros já é alguma coisa, né. É isso. Tô com outro escolar ali. Usei três E. Pra dizer que é o terceiro escolar, né. Esse aqui é o primeiro, o segundo e o terceiro. É. A nossa outra rota de ônibus aí. Cara, agora sim, ó. Tá vindo muito passageiro. Aqui provavelmente vai descer gente. Esses dezenove aqui. Alguém vai descer aqui, eu acho. Vamos ver. É. Não. Desceu, passou partido. E cara, nossos ônibus tão assim, ó. Tão bombado. E olha aí o lucro que a gente já obteve. Tamo bem. Lembrando que tem que sempre cuidar isso aqui, né. Cara, agora sério. Adicionar só cinco. Podia ter que... Podia dar pra adicionar mais, né. Na moral. É. Podia dar pra adicionar mais. Mas fazer o que, né. Esse escolar aqui ainda tá ali. Porque ele não chegou na rota dele ainda. Cara, eu tô curioso pra ver o Taui ainda, velho. Eu vou esperar mais um pouco. Vamos esperar mais um pouco. Nossa, aqui tá vindo... O escolar. Esse aqui. Esse aqui ainda tá pegando passageiro. Vai lá pra baixo. Aqui tem... Tem um passageiro que vai pegar. Ou dois, três. Sei lá. Não sei quantos passageiros ele pega aqui. Mas eu sei que... Que nós estamos lucrando. Tirando esse aqui que recém começou. De resto, tamo bem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele tá com dois. Vamos ver se quantos passageiros ele vai pegar. Passou reto. Aqui ele pegou mais um. Pegou três. Tá bom. Pegou três não, né. Ficou com três. Agora ele vem nessa rota grande aqui. Tá, é isso aí. Tamo obtendo um lucro. Já temos dois mil só de ficar parado. Daria pra... Oh! Retornou. Ah, será que agora ele vai pegar o de cima? Mas é sacanagem, né. Os caras podiam descer. Os caras bem que podiam descer, né, velho. Outra ainda tá vindo. Ah, pegou de cima agora também. Não. Não pegou não. Aqui tinha zero. Boos store. Provavelmente pra parar os ônibus. Que eu não quero parar. Olha. Tem que ter mais coisa nesse jogo envolvendo empresas. Porque ficou muito bom. Bom, manos. Eu dei um tempinho, né, aqui no jogo. Pra ver como é que ia ficar a situação. Tô até em cima de um caminhãozinho aqui que tá me levando pra cidade. Né. Como vocês podem ver. Eu tô com tudo positivo. Tá. Esse aqui tá baixo ainda, né. Porque ele já recém começou. Mas já deu positivo. Galera, olha só. Tem 49 pessoas aqui pra pegar. Tá. Agora o tal aí tá dando positivo. Tá levando sempre 8 de 8. Tanto pra uma quanto pra outra cidade. Tá. Então assim, é... Cara, existe um detalhe muito interessante. Porque não tinha tanta gente aqui. Como tem agora. O que acontece? Como eu tô trafegando os ônibus pro lado e pro outro. Tá gerando mais passageiros em algumas paradas do que nas outras. Então tem que tomar cuidado nessa escolha. Por exemplo. Essas escolares aqui, ó. São tudo dentro de cidades. Tá. Onde gera bastante movimento. Então isso tá me dando bastante lucro. Porque olha aqui. Né. 8 de 27. Ó. Tem sempre bastante passageiros. Tá. Em vários pontos. Olha aqui. 38 passageiros que ele pega aqui e vai distribuindo. Né. Esse aqui também. Né. Esse aqui então nem se fala, né. Esse aqui fica aí. Indo pra um monte de lugar diferente aí. Né. É uma rota bem grande. Né. Dá a volta inteira no mapa essa rota aqui. Tá. Mas dá pra ter um lucro bom. Porque sempre pega muitos passageiros em algumas paradas. Né. Não é em todas. Olha aqui, ó. 11, ó. Pega. Caraca. Aqui tem mais um. Nem sabia disso. Legal. Aquela dali eu não sabia. Né. Ó. Zero, zero. Às vezes acontece. Né. Zerado ali também. Mas aqui 40 passageiros. Rapaz. Então assim. É muita gente. Ele tá carregando 47 de 49. É muita gente que ele tá carregando. E o nosso lucro tá aqui, ó. 5,395. E aumentando, né. Conforme o tempo vai passando aí. E as coisas vão melhorando. Tá. Galera. É isso aí. Né. Eu vou encerrando por aqui. Porque já passei até de onde eu queria descer. Né. Fazer o quê? Eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa aquele likezão aí. Assinem as notificações. Lembrando. Vídeos novos de segunda a sexta-feira. Lives nas terças, na quarta e na quinta. Às 8 horas da noite. Tá. E se inscrevam no canal, galera. Muito importante. Espero que essa dica tenha ajudado. Valeu. E uma boa semana a todos aí. Fui.